Você tá aqui no canal de cortes do Groselha Talk, se inscreve aí e deixa um like. Tô, velho, qual foi, meu truta? Zoeirinha, Muca. Você tá triste aí, velho? Ó, qual foi o youtuber ou o cara que você ficou mais feliz de gravar ou conhecer? Mano, gravar ou conhecer... Nossa, mano, o Whindersson, mano. Sério? Você conheceu ou você gravou com ele? Conheci, conheci ele, mano, aleatório. Onde? Na casa da Dani, mano. Ele colou lá... Na casa da Dani? É, e foi muito foda, porque, tipo, acompanhava ele de muito tempo, mano. Sempre achei ele muito engraçado, tipo, mano, fãzão, né? E daí, do nada, já nós tínhamos na casa da Dani lá, tipo, nós resenhando. Aí ele deu um salve e colou lá, cara, aí eu conheci ele. Foi muito da hora, mano. Ele é muito gente boa, mano. Você é louco? Eu achei muito da hora, tipo, ver ele assim, tipo... Ele é o homem, né? Você é louco? Ele chega na passada dele lá. Ô, ele é humildade demais, mano. Muito engraçado, mano. E ele tava namorando, tava casado? Não, acho que ele já tava solteiro, já tinha terminado com a... Ah, foi recente, então. Ah, foi recente, cara, aí. Ah, tá. Mas ele é muito da hora, muita humildade, mano. Ele, você é louco? Sem palavras, né, mano? O Inder, você é o cara, mano? Ele é foda. Não, ele é... Como pessoa, como humorista, como tudo, mano. Ele faz tudo, né? Ele é o maior do BR. Mano, onde ele chega, mano, você é louco? Já... Tipo, aquele bagulho que eu falei, já muda. Eu já olhei assim e falei, tá, porra, é o cara, mano. Ele já chegou aí, galera. Mano, o jeito dele, mano. É, mano, acho que o cara do tamanho dele tem que chegar numa good vibes, né, mano? É, porque senão o cara chega quietinho, assim, o cara fala, nossa, o cara mala, que arrogância. Porque as pessoas cobram isso de uma figura pública, né? Cobram pra caralho. De pegar e falar, mano, nossa, pensei que ele fosse assim, assim, assado. Mas mesmo se ele fosse, tipo, mala, eu ia entender de qualquer jeito. Eu ia falar, mano, deixa ele, mano. Não sei o que ele tá passando, mas alguma coisa ele tá passando. Mas, mano, do dia que ele chegou lá foi muito da hora, mano. Ele fez piada, vixe, ele... Mano, não tem como descrever, mano.